Oi gente, boa tarde. O Globo Esporte está no ar com a festa do título do Tupinambás. Olha, foi sofrido, foi muito difícil, mas o Baeta finalmente conseguiu comemorar a conquista da segundona do Campeonato Mineiro. O jogo com o Coimbra foi em Sete Lagoas. O Tupinambás levou um susto quando o Coimbra saiu na frente, gol do Igor. Mas no segundo tempo, Cassiano de cabeça conseguiu o empate, o gol do título. O resultado de 1x1 foi o suficiente para a conquista, porque o Betinense também ficou só no empate com o Valério Doce em Itabira. Na classificação final, olha aí, o Tupinambás ficou com 19 pontos, um a mais que o Betinense. Os dois times conseguiram vaga para o Módulo 2 do ano que vem. Então, parabéns ao Tupinambás, ao elenco, comissão técnica, diretoria e principalmente parabéns a você, torcedor, que venha o Módulo 2, que vai começar em fevereiro. Inclusive, amanhã tem Congresso Técnico na Federação Mineira em BH e aí sim o Baeta vai receber a Taça de Campeão.